Música Gente querida, eu estou falando a partir aqui da minha linda cidade de Santos. Essa aqui é a orla da praia. Aqui atrás de mim, você está vendo um forte, uma fortaleza. Ela foi usada pelos portugueses para bombardear navios franceses que tentavam dominar as praias durante a colonização. A mesma França que hoje joga com a Nigéria e que é a mesma França que colonizou Senegal lá na África. Esses dois países. Se você for reto aqui, desviando o leme um pouquinho ao Nordeste, você encontra o nosso campo de atuação humanitária. Lá, esperam por nós, agora num prazo de uma contagem regressiva de 15 dias, nossas crianças queridas, filhotes amados, gente que a gente salvou, resgatou, tanto em Dakar quanto no sul da Nigéria. E eu, passando por aqui, lembrei disso, gravo esse vídeo para dizer que as coisas estão dando certo e para pedir para aqueles que ainda não se antenaram para participar desse processo que o façam. Me parece que essa deva ser a última expedição de muitos membros. Nós fomos em 12. Isso porque é muito complicado andar lá em tantos. Chama muita atenção e é necessária uma demanda estrutural grande. Mas, mesmo assim, vamos dormir com toda a simplicidade dentro dos nossos orfanatos, comer com nossas crianças. E a ideia dessa equipe de voluntariado é preparar lugar para que depois, em duplas, num rodízio frequente, constante, ininterrupto, muita gente possa ir. Manda um projeto e, então, vai lá realizar seu projeto recreativo, pedagógico, missional, musical, de qualquer forma, algo que, com muito amor, seja feito aos nossos pequenininhos. Eu quero preparar, então, junto com nossos irmãos, um espaço de voluntariado, de um quarto, em cada um dos orfanatos, que possa, a partir de 2015, receber quem tiver peito, pulso, coração e talento para o serviço em amor dos pequeninos. Essa é a ideia. Nos faltam ainda recursos e eu espero que esses 15 dias sejam eficientes em nossas mídias para que você possa se dispôr a nos ajudar a fazer essa travessia, cruzar este mar, romper obstáculos e levar aquele povo e aquelas crianças todo tipo de suprimento que a gente possa carregar no coração e nas mãos. Muito obrigado, contamos com todos. e as 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 Legenda Adriana Zanotto